Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem e animados para mais uma aula nossa de ciências. E aí, o que será que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ar, sobre a atmosfera, sobre como é constituído este ar que a gente respira, que está sobre o nosso ambiente, o lugar onde nós sobrevivemos. E aí, como será? É uma mistura, tem poluentes, como que é? E como que esse ar, como que essa atmosfera vai influenciar no nosso dia a dia? Hoje, vocês prestam atenção em como que está o ar ao seu redor? Se está um ar mais pesado, mais abafado, não é mesmo? Então vamos lá. Bom, para falar do ar atmosférico, a gente tem que falar como que é a constituição dele. E ele é constituído por uma mistura de diversos gases, como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e vários gases nobres. O oxigênio e o nitrogênio são os gases de maior abundância, sendo que os outros gases são encontrados em uma quantidade um pouco menor. Além dos gases que eu estou falando aqui, que eu estou citando, o ar atmosférico também apresenta o vapor de água. O que seria esse vapor de água? Esse vapor vai depender da condição climática. Se o tempo está um pouco mais seco, se ele está quente, se está um pouco mais frio, vai depender de onde eu estou inserido. Se eu estou no mar, se eu estou na terra, não é mesmo? E aí? Como será que está o nosso clima hoje? Qual a interferência deste ar no nosso dia a dia? Essa condição toda vai se apresentar na forma de que? Às vezes de uma neblina, das nuvens, da chuva, não é mesmo? Que a gente tem tido uma chuva intensa durante as noites e os nossos dias tem ficado um pouquinho abafado, não é? Fechado, um tempo meio nebuloso, não é mesmo? No ar, a gente também vai encontrar uma suspensão de poluentes, como poeira, cinzas, micro-organismos, pólen das flores, né? Que a gente tem durante um período aí. E aí? Como que seria então essa condição destes gases que a gente percebe ao respirar, mas não sabe separar quais são eles? Primeiro a gente vai falar do gás oxigênio. O oxigênio em si, ele é representado só pela letra O, mas quando a gente fala do gás oxigênio, aí a gente precisa da união de dois átomos de oxigênio. Então a gente vai ter duas moléculas, tendo então O2, que está presente no ar atmosférico e que é de extrema importância para a manutenção da vida no nosso planeta. Pois ele é o gás utilizado na nossa respiração e na respiração de todos os seres vivos. Ele também é necessário para que aconteça a combustão, a queima. Lembra que a gente falou? Pois é. Como é que eu calculo o ar atmosférico para saber como que é essa composição? Geralmente, a gente tem 21% aproximado de gás oxigênio na nossa atmosfera. Um outro gás presente é o nitrogênio. E aí, olha só para você ver, novamente, o 2 aparecendo quando a gente precisou grupar dois átomos, duas moléculas, que compõem aproximadamente 78% do ar atmosférico. Lembra que a gente falou que o nitrogênio é o gás em maior proporção na nossa atmosfera? Pois é. É de extrema importância para todos os seres vivos. Ele participa da formação de diversas moléculas orgânicas que são necessárias para o nosso metabolismo. O que é mesmo o metabolismo? Lembra que a gente falou lá nas nossas outras matérias do metabolismo, do processo de construção de energia, do gasto energético do nosso corpo, de como que a gente faz todo esse processo? Então, todos os organismos vivos precisam da presença deste gás para poder fazer. Apenas alguns micro-organismos são capazes de captar o nitrogênio. Faz o círculo do nitrogênio, que está disponível na nossa atmosfera e vai degradá-lo de uma maneira bem proveitosa, sem passar pelo processo que a gente faz de metabolismo. E aí, será que tem mais algum gás aí que vocês conseguem assimilar no nosso dia a dia? Já ouviram falar do gás carbônico, não é mesmo? Pois é. O gás carbônico, o mais conhecido CO2, é encontrado em proporções muito pequenas na nossa atmosfera. Ele contribui para que aconteça lá, né, todo esse processo da composição do ar. Só que ele é bem pouquinho. Ele apresenta em aproximadamente 0,03% dentro da composição atmosférica. É um gás que também é muito importante, porque ele vai influenciar no processo da realização da fotossíntese, que é feita lá pelos nossos vegetais, que é onde é liberado os gases, né, todo o processo de limpeza da nossa atmosférica, que acontece através da combustão, que é também feita na respiração dos animais. Dentre os gases nobres que fazem parte da composição do ar, nós temos que citar o argônio, o neônio, o radônio, o agazélio, que vocês gostam tanto de brincar no balão, não é mesmo? Para poder fazer aquela troca, né, na movimentação da voz. O criptônio e o xenônio, sendo que eles compõem cerca de 0,93%. Mas são todos eles juntos que vão fazer essa proporção lá dentro do nosso ar atmosférico. Esses gases não produzem nenhum tipo de reação química com outras substâncias, e por isso são considerados nobres. O vapor de água, por exemplo, que também participa dessa composição do nosso ar, ele provém da evaporação das águas, dos rios, dos mares, dos lagos, da respiração dos seres vivos, da transpiração das plantas, num processo de evaporação da água do solo, evaporação da água de dejetos, como os pezes e urinas dos animais. Prestaram atenção em quantos gases nós percebemos que tem na nossa atmosfera e a gente, às vezes, nem sabia, nem se dava conta? Pois é. Agora, quando você fizer o processo de respirar, você vai perceber que você não está só fazendo ali um processo de entrada e saída do ar, mas que você tem todos esses elementos que fazem parte desse processo respiratório. E o que será mais de importante que a gente tem para aprender? Vamos lá comigo? Bom, olha só, no nosso próximo slide, na continuação da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho do quanto a poluição do nosso ar traz danos e é importante a gente saber como que todo esse processo acontece. A poluição atmosférica é uma consequência, em maior parte, da ação humana no sentido de introduzir produtos químicos ou tóxicos no ambiente. A queima de combustíveis fósseis é um processo que corresponde a aproximadamente 45% dos poluentes liberados nas grandes cidades. Muitas vezes são inodoros, também não tem cor. No caso aí, o CO2 tem capacidade de se ligar com a nossa hemoglobina, com o nosso glóbulo vermelho do sangue, podendo provocar uma asfixia, se ele vem em uma grande proporção. O dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxoco, o ácido nítrico, todos os ácidos que vêm aí nessa sequência de poluentes, eles contribuem para esse tipo de poluição. O que vai acontecer? Pode acontecer irritação de mucosa do nariz, chegando até mesmo a sangrar. As vias respiratórias ficam totalmente agredidas, podendo até sugerir o ocasionamento de câncer, a alteração, às vezes, na nossa água, no nosso solo, as corrosões. Às vezes, a gente está lá em uma casa totalmente estruturada e a gente percebe que houve a corrosão da parte estrutural dela, das ferragens. Isso tudo se deu devido à presença desta poluição. E aí? Como que seria todo este processo de poluição do ar? O que eu posso fazer? Muitas vezes, a gente não tem uma ciência de como isso vai influenciar no nosso dia a dia. Mas, se, por exemplo, nas grandes capitais, já se acontecem alguns movimentos nesse sentido de evitar um acúmulo de poluentes no ar, fazendo o rodízio da circulação dos veículos, evitando-se que vários veículos vão para as ruas, fazendo a carona social. Um colega que vai para o mesmo destino, que vai passar pelo mesmo percurso, auxilia a caminhada do outro. Então, todo esse processo, ele acontece. E você? O que tem feito para evitar? Na nossa região, nós temos muito hábito de queimar o lixo. Varrer a calçada, o quintal, juntar nos cantos e colocar fogo. Então, essa fumaça, toda essa queima, ela também traz processos que são poluentes para o nosso ar. E aí, todo esse poluente, ele vai agredir o seu corpo, causando aí fibroses, epizemas pulmonares. E a gente pode evitar. Junta tudo, coloca na sacola, o lixeiro vai levar para fazer a destinação correta do descarte do lixo, não é mesmo? Porque mais tarde, a gente vai ter efeitos muito grandes sobre a nossa saúde, se a gente não começar a cuidar um pouco mais deste ambiente, evitando aí a nossa poluição. Olha só, em algumas espécies, a gente pode até mesmo observar mudanças, não é mesmo? E nós já estamos sendo prejudicados no nosso dia a dia. Existem várias iniciativas governamentais para que aconteça uma diminuição do impacto ambiental de diversas magnitudes. Mas, o velho paradigma de que não há desenvolvimento sem que haja agressões bruscas no ambiente, o principal responsável por isso tudo, somos nós. E aí, o que a gente pode fazer para diminuir? Há menos de cinco décadas, o discurso dos ambientalistas era tido como exagero, sabe? Como um ponto de vista radical, infundado. Só que, hoje em dia, por exemplo, todas as teorias sobre os gases de maneira geral, o gás carbônico, vem aumentando. E a temperatura média da nossa superfície terrestre também tem aumentado. Já existe uma propensão de que tenha aumentado cerca de cinco graus Celsius, desde a época da Revolução Industrial. E o que as indústrias têm a ver com essa questão dos poluentes? Vocês já pararam para pensar o quanto as indústrias liberam aí de gases que são emitidos diariamente na nossa atmosfera? É importante a gente rever as nossas atitudes individuais. E saber cobrar dos nossos representantes. A questão da qualidade do nosso ar. De como eu faço todo esse processo acontecer. Não é mesmo? E aí? O que a gente poderia fazer para evitarmos toda essa condição? Olha só. O uso de filtros em chaminés de indústrias, investimento no transporte coletivo e em ciclovias. Sabe? Para a gente diminuir o número de automóveis nas cidades. Criar sistemas de carona entre colegas, evitar queimadas, reduzir ou não fazer o uso de carne. O esterco, a fermentação gástrica e intestinal dos ruminantes, o desmatamento para criar pastos são extremamente impactantes. Reutilizarmos materiais, uso da energia menos ou não poluentes, não adquirir produtos que contenham CFCs. Aqueles aerosóis, sabe? O desodorante, para matar insetos em casa. São algumas medidas que podemos adotar. O assunto é atual, é popular e ao mesmo tempo também é preocupante. A gente precisa de pensar na poluição da nossa atmosfera. Se você se acha uma pessoa importante, mas conhece apenas o CH2, que é o gás carbônico, como o vilão da história, está na hora de você se atualizar sobre os principais poluentes atmosféricos e seus efeitos no nosso organismo. E aí, ficou alguma dúvida? Como que o CO2, então, pode causar todo esse processo? É hora de você buscar um pouquinho mais de conhecimento. Mas também é hora de você fixar o seu conhecimento. E como é que a gente faz isso? Vocês sabem, não sabem? Como é que a gente vai lá e faz para poder acessar a nossa plataforma, fazer todas as nossas atividades, ficar atento aí a como que todo esse processo acontece. Como que você faz isso? Você vai acessar as nossas plataformas SMEDGV, apontando sua câmera e celular para a imagem que aparece no canto da tela. Realizar tudo o que tem de atividade para você fazer. Você também vai poder acessar as nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube SMEDGV. Eu te espero para uma próxima. Um forte abraço! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.